Fala Nerd! Está começando mais um vídeo aqui no Alternativa Nerd. E no vídeo de hoje, nós fomos na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Aquele programa infantil que tinha quando a gente era criança, tendo uma exposição muito legal lá no Memorial. Fomos lá e mostramos um pouquinho do que está rolando lá na exposição pra vocês. Espero que vocês gostem, esse é o Nerd Walk 13. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tá legal? Segura a vinheta! Logo na entrada do castelo, nós temos o porteiro para nos recepcionar com aquelas pegadinhas, charadinhas, para abrir a porta. Que legal essa maquete! Demais, eles fizeram uma versão miniatura do castelo. Só logo depois da maquete, a gente tem aqui a seção da Penélope. A gente tem aqui a seção da Penélope. A Penélope mostra o histórico da programação infantil da TV Cultura. Então a gente tem aí, desde a Vila Sésabon, até a última programação do Rá-Tim-Bum, que foi a Ilha Rá-Tim-Bum. Na seção do Etevaldo, também tinha fotos com a Etcetera, que é a irmã dele. Havia uma sessão que a gente tem aqui. É claro que estavam expostos as roupas do Pedro, da Biba e do Zequinha. É claro que não poderia deixar de ter uma sessão do Telekid. Tappi Flappi. Nessa parte, são exibidos vídeos com os comentários do elenco. Dodo Fredo e o Mau. Aí Mau, seu nariz tá sujo, hein? O Dr. Pompeu Pompilho Pomposo. Tinha o laboratório do Tibi do Perônio. O Dr. Pompeu Pomposo. O Dr. Pompeu Pomposo. O Dr. Pompeu Pomposo. Estamos aqui na sala do Dr. Victor E o que a gente encontra? Um pomo de ouro É, o Dr. Victor aqui fez ponte no Harry Potter Chegou na biblioteca aqui, vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra o gato Olha que legal, você aperta o botão e faz o barulho do livro Vamos ver, mitologia grega Posso lhe dizer uma coisa, imagina só o peso deste livro que está na sua... Ah, legal E a gente encontrou o gato pintado Estamos no ninho dos passarinhos e a gente tem aqui o passarinho guitarrista, flautista O passarinho que toca todos os instrumentos Nem as fadinhas do lustre do castelo ficaram de fora Essa é a parte da caipora E o legal é que tem uma árvore toda doida balançando Olha, tem até a cozinha do castelo Chegamos aqui na cozinha, vamos abrir as gavetas pra ver o que tem dentro agora Será que tem uma marmitinha velha aí? Vamos lá, hein? Vamos abrir, vamos abrir Tem uma foto Bom, achei que ia ter alguma coisa melhor aqui, vamos ver essa Outra foto da galera comendo Olha aí o Dr. Victor Cozinheiro Ah, a cozinha é a sessão do bongo Meu, que louco, tem um ratomóvel Nossa, será que vai sair o ratomóvel dali? Olha ele ali, o ratomóvel Aqui diz que o ratinho é feito em massa de modelar Caraca, eles não esqueceram da dedolândia Meu, não sei o de vocês, mas o meu preferido é esse topetudo aí, ó Parecendo um Elvis Subindo em silêncio de escada Nossa, tem um monte de foto Meu, se essas fotos se mexessem, eu ia falar que estou no filme do Harry Potter Aqui é o centro do castelo O legal é que quando você sobe as escadas, você chega no quarto da Morgana, igual no programa Olha o livro mágico da Morgana aí Chegamos no quarto do Nino Nossa, lembram dessa parede com um soldadinho de chumbo? Ela tem um sofá E quando você gira, você dá acesso ao centro do castelo Lá onde está a árvore da celeste Bom, estamos no centro agora do castelo Onde tem esse banco doido E a árvore da celeste O pessoal aqui, eles estão na fila para poder tirar uma foto com a celeste Esse é a última parte do passeio Bom pessoal, essa foi a exposição A gente mostrou um pouquinho do que tinha lá Mostramos dentro do castelo O que tinha lá de legal Em cada sessão, era um cenário específico com os personagens Então tinha uma sessão sobre as crianças Tinha lá a Biba, o Zequinha, o Pedro Tinha uma parte do Biba Do Pênio, como é que é o nome daquele lá mesmo? Bom, tinha uma parte do Nino Tinha uma parte do Dr. Victor, da Morgana, da Celeste Tinha uma parte para cada personagem E é legal que eles colocaram os cenários Por exemplo, o da Morgana era o dormitório dela O Dr. Victor era o laboratório dele Tinha a biblioteca A biblioteca estava muito legal também Então foi uma exposição bem legal Eu gostei, porque lembra muito o programa infantil De quando a gente era criança Assistia, dá aquela nostalgia, aquela diversão Então, se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Curta, comente, compartilhe nas redes sociais Ajude a alternativa de crescer cada vez mais Tá legal? Obrigado e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri